E aí O que é isso? Tiche, oi Oi, tô toda afiniada Uma noite, uma noite E aí Eiii Tô mudando de cabeça Vou descrever Eu pensei perto Sou o que? Você tá bem aqui Alice Mentira Eu odeio quando fica filmando em HD Oi, vem cá Animal É bela filmar gente Uma boçalidade Bye É ali que a gente vai parar é? Vai ficar do outro lado? É ali é, porque o outro lado? Vai melhor É ali é Faz aí, faz aí Não vai ter uma roupa aqui não Tem mais gente Não precisa ir lá pra beira não, é aqui mesmo Olha Olha A linha vem aqui A linha vem aqui A linha vem aqui Última vez Vem aqui Vem aqui ali Vem com mim aqui Vem 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 aqui in jamais